O primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor ator, Sidney Poitier morreu aos 94 anos. Morreu hoje aos 82 anos o cineasta americano Peter Bogdanovich. No dia 6 de janeiro de 2022, o cinema americano e mundial perdia de uma só vez dois grandes nomes. Nesta data, morriam no condado de Los Angeles o diretor Peter Bogdanovich, um dos grandes da chamada Nova Hollywood e Sidney Poitier, uma das últimas estrelas da época de ouro do cinema hollywoodiano. Para homenageá-los, o podcast Filmes Clássicos gravou um único episódio tratando de dois filmes que marcaram suas carreiras, No Calor da Noite, estrelado por Poitier, e A Última Sessão de Cinema, dirigido por Bogdanovich. Sidney Poitier nasceu no dia 20 de fevereiro de 1927, em Miami, quando seus pais, fazendeiros das Bahamas, viajavam a negócios para vender sua produção de tomate. O nascimento prematuro de Poitier obrigou a família a ficar em solo americano até que o pequeno Sidney estivesse apto a voltar para Cat Island, nas Bahamas, onde a família residia e Poitier cresceu. Aos 15 anos, ele voltaria para Miami para morar com o irmão e aos 16 se mudaria para Nova York tentando uma carreira como ator. Ele começa no chamado American Negro Theater, mas teria que tentar duas vezes antes de ser aceito como membro da companhia. Em 1949, ele atuava em papéis de protagonismo no palco e teria que decidir se aceitaria ser coadjuvante no cinema numa produção de Xenox chamada O Ódio é Cego. Para nossa sorte, ele optou por interpretar o médico negro que é acusado preconceituosamente de ter matado o irmão do paciente branco e racista interpretado por Richard Widmark. Em 1955, teria papel de destaque no filme Semente da Violência. Poitier faz o líder de uma turma de garotos violentos, na escola onde o professor interpretado por Glenn Ford irá lecionar. Mas é em 1957, no filme Um Homem tem 3 metros de altura, contracenando com John Cassavetes, que Poitier não mais poderá ser ignorado como ator em Hollywood. No ano seguinte, Poitier estrelaria no filme Acorrentados, ao lado de Tony Kurtz em um de seus papéis mais aclamados. Os dois atores receberiam indicações ao Oscar de melhor ator, o que tornaria Sidney Poitier o primeiro ator negro a ser indicado ao prêmio nesta categoria. Por esta mesma produção, ele ganharia na Inglaterra o BAFTA de melhor ator estrangeiro, superando nomes como Marlon Brando, Spencer Tracy, Charles Lawton, Victor C. Ostrom e outros. O início dos 60 continuaria sendo generoso com o ator e é neste período que ele iria pavimentar sua estrada para o estrelato. Em 63, Sidney Poitier se tornaria o primeiro ator negro a receber o Oscar como ator principal no filme Uma Voz nas Sombras, no qual ele interpreta uma espécie de faz-tudo que ajuda freiras que pretendem construir uma capela numa região isolada. Meu peito é negro. Meu peito é negro. Ao longo da década de 60, ele continuaria assumindo papéis desafiadores e muitos deles ajudariam a trazer para as telas as crescentes discussões sobre racismo nos Estados Unidos. A luta pelos direitos civis ganhava um momento no país e, um ano antes do assassinato do líder Martin Luther King, Poitier seria, em 1967, o ator no topo das bilheterias com três filmes que tratavam diretamente sobre questões raciais. Apesar do sucesso de Almestre com carinho e Adivinhe Quem Vem para o Jantar, foi o longa de Norma Gilson que daria ao ator seu papel mais marcante no cinema. No calor da noite, entraria de cabeça na questão do racismo ao retratar a história de um homem negro que, após visitar sua mãe numa cidade do sul dos Estados Unidos, é preso pela polícia local como suspeito de cometer o assassinato de um homem branco. Sua prisão praticamente só acontece porque ele é um negro portando uma grande quantia de dinheiro. Após revelar sua profissão, o detetive Virgil Tibbs se junta ao chefe de polícia interpretado por Rod Steiger na busca pelo verdadeiro criminoso, mas para isso tem de enfrentar quase todo tipo de injúria e preconceito racial. Na cena mais famosa do filme, o personagem de Poitiers devolve na mesma moeda a agressão sofrida por um racista. O tapa desferido por Tibbs não estava originalmente no roteiro, mas Gilson aceitou o mudar após o próprio ator convencê-lo de que esta seria a reação normal de um policial que não estava acostumado a sofrer aquele tipo de preconceito. Apesar de Poitiers dizer que esta atitude não havia sido desenhada como um comentário social, esta bofetada foi mais um golpe na cada vez mais decadente mentalidade sulista e se juntaria a outras ações de Poitiers na direção da igualdade social e serviria para abrir ainda mais o caminho para outros atores negros conquistarem espaços no futuro. Na noite em que Denzel Washington repetiu o feito de Poitiers ao ganhar o Oscar de ator na categoria principal, seu ídolo levava para casa uma estatueta honorária pelo conjunto de sua brilhante carreira. Depois de No Calor da Noite, Poitiers seguiria fazendo diversos outros filmes, entre eles, curiosamente, uma continuação de Al Mestre com Carinho, e nesta oportunidade seria dirigido por Peter Bogdanovich. Bogdanovich foi concebido na Iugoslávia, onde seus pais residiam antes de se mudarem para os Estados Unidos em 1939, um pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Peter nasceu em Nova Iorque no dia 30 de julho deste mesmo ano e passou a infância consumindo livros e filmes. Dos 12 anos até cerca dos 30, compilava uma lista de todos os filmes que via e chegou a declarar que, em determinado momento, havia visto todos os filmes americanos que importavam. Peter teve treinamento como ator, mas enveredou pela carreira de crítico quando conseguiu um trabalho escrevendo para a revista Squire. Foi nesta época que visitou sets de filmagem e diz ter aprendido mais com alguns de seus ídolos como cinéfilo, diretores como John Ford, Howard Hawks e Orson Welles, que também se tornaram seus amigos pessoais. A primeira chance como diretor veio no filme Targets, produzido por Roger Corman e estrelado por Boris Karloff em 1968. Apesar de não ter alcançado muito sucesso comercial, este filme despertaria a atenção de outro diretor, Bob Raffelson, que daria a segunda chance para Bug Danovich através de sua produtora, a BBS, famosa por apoiar alguns projetos ilustres da chamada Nova Hollywood. Com o suporte da BBS e ao lado de sua então esposa e grande colaboradora Polly Platt, Bug Danovich daria um salto na carreira ao dirigir a última sessão de cinema. Apesar de Bug Danovich e Platt terem bebido na fonte da Nouvelle Vague na maneira como contam a história de pessoas solitárias numa pequena cidade do Texas, o diretor utiliza como forma de expressão muito da linguagem clássica do cinema americano que ele tanto amava. Jorson Welles pedia dicas sobre como utilizar a profundidade de campo. A John Ford solicitava ajuda para escalar no papel principal Ben Johnson. Para prestar homenagem a Hawks, usava o clássico do diretor Rio Vermelho na última sessão de cinema dentro do filme. Sua destreza não se limitava a enquadramentos e movimentos de câmera. Ele também conseguiu extrair neste filme grandes atuações de todo o seu elenco, que contava com nomes como a novata Sybil Shepard, Timothy Bottoms e Aileen Brennan. E não à toa, quatro atores dirigidos por Bug Danovich receberiam indicações ao Oscar de coadjuvante. Jeff Bridges e Ellen Burstyn não levaram suas estatuetas, mas Ben Johnson e Cloris Lichman se tornariam vencedores. A obra-prima de Bug Danovich lhe deu como diretor e roteirista suas duas únicas indicações ao prêmio da academia. E ainda lhe rendeu uma comparação a um de seus mestres, quando a revista Newsweek publicou que Bug Danovich era o diretor jovem a ter alcançado o maior êxito desde que Orson Welles lançou O Cidadão Kane. Por diversas razões, os próximos filmes de Bug Danovich nunca estiveram à altura de A Última Sessão de Cinema. Obteve bons resultados com os aclamados Esta Pequena É Uma Parada e Lua de Papel, mas com o fracasso de Daisy Miller, filme que faria para sua então parceira Sybil Shepard, sua carreira como diretor nunca mais seria a mesma. Teria um ou outro filme de mais destaque na década de 80 e na década de 90 faria muita coisa para a televisão. Entre eles, o trabalho com Poitiers já citado anteriormente, e que de alguma forma estabeleceria essa conexão entre os dois homens que por coincidência faleceriam a poucas horas um do outro. Um abraço e até a próxima!